Voltamos, rapidinho, né? Então, de um vídeo para o outro, a gente está falando ainda em osmose. Osmose é a passagem de água do meio hipo para o meio hiper, sem gasto de energia. A gente tinha visto no vídeo anterior em hemácias, em saladas, em amebas. Vamos ver os peixes agora, tá legal? Então, nós temos os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Primeira coisa, o excreta nitrogenado de um peixe ósseo é a amônia. E a amônia é muito hidrossolúvel, ela intoxica muito rápido o peixe. Mas o... Deixa eu colocar a linha lateral aqui para ficar bonito. Mas o excreta nitrogenado de um peixe cartilaginoso é a ureia. A ureia é menos hidrossolúvel, tá legal? Então, olha só. Tem um peixe ósseo de água doce, um peixe ósseo de água salgada. Então, vamos ver. Qual a salinidade do peixe? Não sei se não foi dado nada, 0,9. Na água doce, a salinidade... Vamos colocar de outra cor aqui. A salinidade está 0,1. No peixe, 0,9. Nessas condições, o peixe está hipotônico ou hipertônico em relação à água? Nesse caso, o peixe está hipertônico em relação à água. A água, então, está hipotônica. Ok? O peixe ganha água ou perde água? Basta usar o conceito básico. A água sempre vai do hipo para o hiper. Se sempre vai do hipo para o hiper, ele vai ganhar água. Por onde? Pelas brancas. Então, vai começar a entrar água aqui. Ok? Se está entrando muita água pelas brancas, fora a parte intestinal, ele vai estar lotado de água. Ele faz muito xixi ou pouco xixi? Ou seja, urina muito ou pouco? Muito. Muita urina. Legal. Bebe muita água ou pouca água? Pouca. Porque se já está entrando muita água por aqui, não tem necessidade de beber tanta água. Então, ó. Pouca. Água. Ok? Porque tem muita água entrando por osmose aqui. Fechou? Beleza. Vamos para o peixe de água salgada? Água salgada. Vamos dar números, tá? Tem uma salinidade de 30%. Ok? E o peixe? 0,9. Agora, o peixe está o que em relação à água salgada? Ele está hipotônico. Então, a água salgada só pode estar o quê? Hipertônico. Exatamente. Ele ganha água ou perde água? Hein? Ele perde água. Por onde? Pelas brancas também. Se ele está perdendo muita água pelas brancas, que é um ponto mais vulnerável, onde tem uma permeabilidade maior, ele vai fazer muito xixi ou pouco xixi? Você já está perdendo muita água pelas brancas, ele está ficando sem água, não tem por que fazer muito xixi. Então, pouca urina. Para fazer essa compensação, o que ele faz? Bebe muita água. Ok? Então, eu tenho aqui o comportamento de um peixe de água doce e de água salgada. Por isso, que se eu pegar um peixe de água doce e colocar na água salgada, ele morre. E vice-versa. Alguns peixes conseguem fazer esse trânsito com mais facilidade, porque ele tem outros mecanismos osmoreguladores. Principalmente os peixes que fazem piracema. Eles nascem no rio, no centro de um rio doce, vem descendo, passa pelo mangue e vai para o mar. Se desenvolve lá no mar, tudo direitinho, dourado faz isso, salmão faz isso. E aí, quando ele vai se reproduzir, ele volta para aquela água doce. Então, ele tem um mecanismo de controle osmoregulador. Muitos peixes não tem. Então, eles morrem. Tá legal? Vamos lá. Peixe cartilaginoso. O peixe cartilaginoso, ele tem como principal excreta nitrogenado a ureia. A ureia é menos hidrossolúvel. Ok? Então, vamos lá. Tubarão, vou colocar água salgada. A água salgada tem salinidade de 30. Qual a salinidade do tubarão? Não foi dado? Pô, 0,9. Mas, nesse caso, não é. Vou colocar aqui 0,9, tá? Se esse tubarão fica desse jeito aqui, ele vai morrer. Ele tem que arranjar um jeito de ficar com a mesma concentração que a água do mar para ficar isotônico em relação à água do mar. É isso que o tubarão faz. Quem determina essa diferença de concentração é o soluto. Nós já estudamos sobre isso, tá legal? É o soluto. Então, olha para cá. O excreta nitrogenado desse tubarão é a ureia. O que o tubarão faz? Qual o mecanismo que ele faz? Ele joga fora aqui a urina com pouca ureia. Se ele está produzindo ureia, mas está jogando fora pouca ureia, onde é que fica esse raio dessa ureia? Essa ureia fica impregnada no corpo dele, na carne dele. A carne do tubarão é lotada de ureia. O olho do tubarão é lotado de ureia. Ureia é soluto ou solvente? É soluto. Se é soluto, gradativamente vai sair desse 0,9. Quanto mais ureia ele retiver, maior vai ser essa concentração. Então, acaba essa concentração aqui de 0,9 e por causa da grande concentração de ureia que o tubarão tem, vai aumentando a sua salinidade, ou seja, sua concentração de soluto, até ficar isotônica em relação ao meio. Então, a concentração de soluto do tubarão graças à ureia é de 30% se a água for 30%. Então, vou colocar aqui 30%. Ou seja, o tubarão está isotônico em relação à água do mar porque ele consegue concentrar uma grande quantidade de ureia na sua carne. Algumas pessoas que têm uma pequena intolerância ou muita intolerância à ureia comem peixes em geral mas quando vai comer carne de cação carne de tubarão ele passa mal e muitas vezes não sabe o que é. Um dos motivos pode ser a grande concentração de ureia que tem na carne de tubarão e que não te faz bem. Tá legal? Não é para você ficar criando um neuro assim Deus do céu não vou comer carne de cação nunca mais. Algumas pessoas passam mal outras pessoas não. Tá legal? Então, isso daqui vamos sair daqui para você tirar o print isso daqui pronto saí isso daqui é importante você vai são assuntos pertinentes para várias provas mas o comportamento o conceito da osmose é sempre o mesmo sempre vai água do meio hipo para o meio hiper toda vez que essa concentração fica alterada vai acontecer algum problema por exemplo se o seu sangue tem uma deficiência importante de aminoácidos e proteínas seu sangue fica com menos albumina que é a proteína do sangue então seu sangue fica mais fluido algumas pessoas assim os antigos principalmente falam assim meu sangue está muito ralo na verdade o sangue fica mais fluido por falta dessa proteína então o sangue que é uma substância viscosa fica mais aquosa e agora essa água consegue passar do vaso sanguíneo para o seu tecido aonde ele consegue passar para o seu tecido você tem um acúmulo de líquido ali e esse acúmulo de líquido provoca um inchaço chamado de edema está legal? existe uma doença uma alteração metabólica que é provocada pela gravíssima baixa de ingestão de proteínas onde essa baixa ingestão de proteína diminui muita quantidade de proteína no sangue isso deixa o sangue mais fluido e parte dessa água que tem no sangue vaza do vaso sanguíneo para o seu tecido e fica acumulando ali formando grandes edemas no abdômen principalmente o nome disso é chamado de efeito covachocor tá legal? é quando tem um problema grave de ingestão de proteína tá legal? acontece bastante em crianças em regiões muito desnutridas porque a proteína é mais cara do que o carboidrato tá bom? a gente vai continuar no vídeo número 3 sobre osmose a gente já viu então uma boa parte disso daqui e a gente vai acompanhar no próximo vídeo tá bom? acompanha a gente aí falou humanos